Olá pessoal, meu nome é Vladir, sou professor de matemática do sistema poliedro, ok? O assunto de hoje vai ser progressão aritmética e progressão geométrica. São dois assuntos que sempre caem no Enem e geram muitas dúvidas, ok? Então vamos ver o seguinte exemplo, primeiro, progressão aritmética é o que representa? É uma sequência numérica onde o termo seguinte é o anterior somado ou subtraído um valor numérico. Então neste exemplo aqui nós temos a seguinte sequência, 1, 5 e 9. Como que eu obtenho o elemento seguinte? O 5, ele é o elemento anterior, que é o número 1, somado do número 4. Então veja, para obter o 5 eu tenho 1 mais 4. A mesma coisa acontece com o 9. Esse valor numérico, é chamado de razão, ele vai repetir na sequência. Então vejam, para obter o número 9 eu somei novamente o número 4. Esse 4 que eu vou somando na sequência é chamado de razão. Para nós determinarmos a razão, a gente pega dois números sequenciados e faz a subtração entre eles, do maior menos o menor. Então o 5 menos 1 deu a razão que é 4. Ótimo! Agora nós temos duas equações importantíssimas numa progressão aritmética. A primeira equação é do termo geral da progressão aritmética. Quais são os elementos dessa equação do termo geral? A N é o que? O valor numérico do enésimo termo que eu quero calcular. A1 é o primeiro termo da minha sequência da PA. N é o número de termos, onde eu vou determinar o enésimo termo. 1 é a unidade e R é a razão. Então vamos identificar o seguinte. Para esse exemplo, se eu quiser o terceiro elemento dessa sequência numérica, como eu faço utilizando essa equação? É muito simples. Se eu quero o terceiro elemento, então o N vai ser igual a 3. Então nós teremos A3 igual... Primeiro elemento é 1. 1 mais... O N é o número de termos, é a posição daquele termo que eu quero calcular. No caso é o número 3. Menos o 1, vezes a razão. Neste exemplo a razão é 4. Então vamos, o A3 vai ser quanto? Vai ser 1 mais 3 menos 1, 2, vezes 4, 8. Qual vai ser o valor do terceiro termo, então? 9. Se vocês olharem, ó, o terceiro termo é 9 na sequência numérica. É o que confere com o meu exemplo dado. É para isso que serve a equação do termo geral. Agora, nós temos também uma outra equação importantíssima, que é a equação da soma dos N termos. Como que eu identifico, então, essa soma? Vai ser o primeiro termo mais o enésimo termo, vezes o número de termos do enésimo termo, sobre 2. Então, neste exemplo, se eu quiser saber a soma desses três termos usando a equação, como que nós faremos? É muito simples. O SN vai ser igual... Primeiro termo da sequência, quanto é? 1. O terceiro termo, se eu quiser N igual a 3, vai ser 9. Vezes o N igual a 3, sobre 2. Então, para N igual a 3, o meu S3 vai ser quanto? 1 mais 9, 10. 10 vezes 3, 30. Dividido por 2, dá 15. A soma dos meus três termos iniciais. Então, somando. 1 mais 5, 6. Mais 9, 15. Confere. Entendido? Então, progressão aritmética é uma sequência numérica, onde o termo seguinte é a soma ou a subtração de um valor constante. Vamos chamar de razão. Agora, e a progressão geométrica? Primeiro passo. A progressão geométrica é muito utilizada em juros compostos. A fórmula é idêntica a essa que eu vou apresentar para vocês. Na progressão geométrica, eu tenho o seguinte. O termo seguinte, ele é o quê? Fruto do anterior, vezes um valor constante, que eu chamo de razão. Então, neste exemplo numérico, vamos ver aqui. A sequência é 1, 5 e 25. Qual é a razão que nós podemos identificar aqui? A razão é 5. Por quê? O número seguinte é 1 vezes o número 5. Se for uma progressão geométrica, essa razão tem que se repetir. Então, se eu obtive 5 aqui, esse 5 deverá ser aqui também. Então, veja, 5 vezes a razão, que é 5, quanto dá 25? Então, é uma progressão geométrica. Como que eu determino a razão no caso de uma PG? Vai ser o quê? O termo seguinte dividido pelo termo anterior. É o seguinte sobre o anterior. Se vocês olharem, realmente confirma razão igual a 5. De forma semelhante à progressão aritmética, eu tenho duas equações importantes na PG. É a equação que envolve o termo geral de uma PG, onde AN é o enésimo termo, A1 é o primeiro termo, Q é a razão da PG e N é a posição do enésimo termo. Vamos confirmar aqui. Se eu quiser N igual a 3, o terceiro termo de uma sequência em PG, como que eu faço? Vai ser A3 igual, neste exemplo, quanto é o A1? 1. Vai ser 1 vezes, quanto vale a razão? 5. 5 vezes o N, não é o terceiro termo? Então, N é igual a 3. Vai ser 3 menos 1. Então, o que nós teremos? 1 vezes esse valor numérico, vai dar o próprio valor numérico. Vai ser 5 elevado, 3 menos 1, 2. 5 elevado ao quadrado, quanto dá isso? 25. Então, a sequência numérica que tem primeiro termo valendo 1, razão valendo 5, essa sequência terá como terceiro termo, quem? 25. E confere com o exemplo dado. Tudo bem? Agora, se eu quiser a soma desses três termos, nós também teremos uma equação de soma de termos para PG, onde a razão, se ela for diferente de 1, vai obedecer essa formulinha aqui. A soma dos enésimos termos vai ser igual ao produto entre o primeiro termo, vezes a razão elevado à posição daquele enésimo termo, menos 1, sobre a razão menos 1. Neste caso, aplicando essa formulinha, vamos só montar e depois dá para conferir. A soma dos três primeiros termos, S3 vai ser igual, montando, o primeiro termo é 1, vezes a razão é 5, elevado a quantos termos? Eu tenho 3, é a posição do terceiro termo, menos 1, sobre a razão que no caso é 5, menos 1. Fazendo essa continha aqui, o que nós teremos? Vamos só, vai ser 5 ao cubo, 125 menos 1, dá 124, 124 dividido por 4, isso vai dar quanto aqui? Vai dar 31, certinho. 31, se somarmos os termos, 25 mais 5, 31, 31. Ok, pessoal? Um grande abraço, sucesso para vocês aí, bons estudos! Um grande abraço, sucesso para vocês aí, bons estudos!